Os primeiros traços já vão dando o contorno do rosto de uma artista que partiu cedo. Marília Mendonça foi estampada no muro dessa casa em Trindade. O dono da arte, Fábio Gomes, que atendeu a pedidos de fãs da cantora. Devido ao acontecido, meu seguidor começou a mandar mensagem para mim, pedir para mim fazer essa homenagem para ela. Fábio é um artista plástico que ficou famoso internacionalmente depois que uma de suas obras foi compartilhada pela atriz norte-americana Viola Davis nas redes sociais. Até a mãe de Beyoncé repostou a foto. Depois disso, Fábio passou a ser procurado por muita gente. E mesmo com a agenda lotada, conseguiu um tempinho para retratar o sorriso meigo da rainha da sofrência. Eu dou uma volta na cidade, fui procurar algum lugar bem movimentado para as pessoas prestigiar essa homenagem. E eu achei essa rua movimentada. Eu cheguei no morador, pedi autorização, ela me cedeu o muro, até ficou mencionada. A moradora da casa, que fica na rua D, no setor Santo Onofre, em Trindade, é fã de Marília Mendonça e não pensou duas vezes quando ouviu a proposta de Fábio. Virou um ponto de referência, né? E é o tempo todo, gente aqui, olhando, fotografando aqui, né? Mesmo faltando alguns poucos detalhes para entregar o painel, tem gente já aproveitando para tirar aquela selfie. Gostei muito, parabéns, né? Nós ter um representante daqui de Trindade que faz umas fotos tão bonitas. Marília Mendonça morreu na última sexta-feira após um acidente aéreo que também vitimou outras quatro pessoas. O Brasil chorou a perda da artista, que tinha apenas 26 anos. Deixa, deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente para outra hora. Fábio levou apenas um dia e meio para eternizar essa memória em forma de grafite. E ele quer homenagear outro rosto muito conhecido nosso e que nos deixou essa semana, Iris Rezende. E para nós é uma forma maravilhosa de poder estar homenageando, poder fazer essa homenagem e as pessoas terem memória, terem lembrando e é bom demais saber que a gente tem essa possibilidade de fazer essa homenagem.